Senta com o tamanho, senta Senta com o tamanho Arthur Olha aqui Arthur Ele tava procurando você Cadê ela? Cadê a amiga da mamãe? Ela é amiga da mamãe Olha onde o Frank vai Entendemos o fote É Tem um bebê Filmando, filmando O celular vai cair Menino, tinha quento Para não Olha, ninguém é pra dormir mais não Nesse cabaré não As caralhas todinhas roncando Eu não dormi nada com vocês roncando O povo que ronca Olha Vou falar pro dono da empresa Gente que ronca no ônibus A passagem tem que ser 500 reais Porque é muito incômodo, demais Olha a cara E Lucas, mãe Seu de resaca Mentido Não ia Nunca precisou Só no perfume, meu filho E é desarrado, caríssimo Um absurdo, quase 3 anos Mentido, deixa eu olhar Vou te botar no pão da tua avó Vai se dar no pão da tua avó Vai Ele vai me derrubar, daqui a pouco quebra a janela de um tubo, calha a fota. Arthur, pergunte se tá todo mundo, Arthur. Tá todo mundo aí, vai. Tá todo mundo aí? Olha! Grita! Grita, bestado, grita! Tá todo mundo aí? Vamos olhar! O povo tomaram café, o povo tomaram café e perderam a... Eita, tá todo mundo mudo, calado. Você acorda pra ver pau. Chucura, pia! Chucura, pia! Chucura, pia! Chucura, pia! Agora é tudo? Chucura, pia! Agora é você, qual que é que ele tá? Grita! Pula na madeira! Pia! Pia! Aí eu com uma força dessa, minha, pegava esse ônibus e voava logo. Só quando você fosse desse bicho, chegava lá um bichinho. Não, não, não! Pia! 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 Eu tô filmando ela, dá um tchau pra ele. Eu quero ir lá. Dá tchau. Não, dá um tchau pra ela. Tchau. Tchau! Tchau, Daniel! Surdo, surdo, surdo. Agora o tio vai desgançar. O tio vai desgançar, certo? Certo? Não.